Música O Cineclube Abelim nas Nuvens é uma das atrações da terceira amostra integrada de profissões, tecnologias, cultura e relações comunitárias da UFSM, a Profitex. Bom, a gente vai ter exibições durante os três dias da feira, atendendo o público que vem visitar a feira e algumas escolas que agendaram previamente para exibir produções das escolas. O curta-metragem Não Quero Voltar Sozinho foi exibido para estudantes do ensino médio na manhã desta quinta-feira, 23 de maio. A ideia é a gente exibir filmes com temáticas que provoquem discussão e reflexão. Então, Eu Não Quero Voltar Sozinho é um filme que aborda as questões de gênero, de descoberta de algumas questões ligadas à sexualidade e tal. Um filme importante para discutir essa questão do acolhimento, tolerância e respeito à diversidade. O Cineclube Abelim nas Nuvens é um projeto de extensão da Unidade Decentralizada de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins, a UDESME. Pega uma tradição histórica já de Cineclubes, ou seja, exibir sem fins lucrativos, viabilizando acesso a conteúdo audiovisual, permitindo que as pessoas se apropriem dessa produção e tal. E com o espaço que a unidade dispunha e tal, a gente reuniu alguns alunos e passamos a exibir semanalmente. O Cineclube segue com as exibições de filmes nesta sexta-feira, às 9h30 e 11h da manhã e no sábado, às 11h. Tchau, tchau.